Está em dois toques, se faz a coleta na porta. Faz um bom domínio, né? Faz uma beleza. Que bom pra menestra aqui. Um brinde ao Máximo e à Pirina, que resolveram voltar pra Colônia. Bem-vindos! Certo. Graças, graças. O que foi, Tevez? Não gostou da minha comida? Não é isso não, tia. É que não estou com muita fome. Homem tem que comer e tem que ficar mais gorda. Ei, Angelo, a Teresa está muito magra. O que é que tu anda fazendo? A Teresa não tem nada que engordar. Está muito bonita assim. Não mete o nariz onde não é teu coxo, hein? O Angelo gosta de mim assim, magra. Mulher tem que ser boa, é pro serviço. No escuro não tem importância, se é gorda ou magra, alto ou baixo. O furo é sempre no meio. Mas olha os modos, não vê que a tua filha está escutando? Mas que é verdade, é verdade. Mas que mando eu! Não estão vendo? Não sei o que tanto eu tinha que olhar para a Teresa. Quem eu? Tirou os olhos dela. E o que é que tu tem a ver com isso? Os olhos são meus, olha eu não quero. Não falei por mal, não leva para esse lado. Não olhei para a Teresa mais do que os outros. Ela não tem nada de especial. E o que é que tu tem a ver com isso? E o que é que tu tem a ver com isso? E o que é que tu tem a ver com isso? Teresa, então o Agostinho e a Dossolina se casam no mesmo dia? Aceitaram de nariz torcido a decisão do Angelo. Ah, ele tem razão. Você tem que gastar, gasta de uma vez só. Querem esfregolar? Tem também batata doce. Brima de batata. Dópolos regular. Quando é que vou servir esse vinho, hein? Loja do fogo. Precisa de uma coisa para se esquentar. Pronto. Vinho de verdade. Só não repara nas canecas. Cada dia é mais bonita essa menina, hein? Não, mas o Angelo sempre escolheu as melhores parcerias, hein? Mas tá ganhando todas. Mas é o rei do quadrilho. Bela. Bela essa menina, hein? Cuidado com o Angelo. Ele pode não gostar. Passe, serve. Não, 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 não.